Fala galera! Oba, oba! Vai lá, aí sim! Aí sim, hein! Pedro Dubrox na área! E Ítalo Dubrox na área, galera! Galera, é o seguinte! O que é o seguinte? Galera, é o seguinte! O rapazinho hoje está aqui com a gente aí, ó! Vamos fazer algum vídeo! Vamos estar perguntando algumas coisas hoje! Né, galera? Galera, pedi desculpa aí ao pessoal que esteve aqui! Galera, eu tinha um monte de vídeo guardado aqui, gravado! Perdi um monte de vídeo! Fui fazer uma limpeza aqui no telefone, fiz uma porcaria, perdi um monte de vídeo aqui! Não sei se você vai recuperar! Os vídeos que eu tinha aqui já programado! Mas aí hoje, estou aqui com o Ítalo Dubrox, que já está um rapazinho grandinho! Barrigudinho, gordinho! Barrigudinho, tomando cafézinho dele, café com leite dele, ó! Está gostoso? Fala tchim! 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 Então, galera, vamos fazer algumas coisas juntos aí hoje! É, pessoal aí, acompanha que vocês vão se amarrar! Vamos limpar o canil, vamos lá buscar a ração do R.O. Vamos fazer algumas coisas maneiras aí, tá? Então, acompanha! Ítalo do Vovô e Vovô do Ítalo! Né? Bora pra cima! Mas antes, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar e compartilhar! Ah, Lula, vamos lá, ó! Pronta pra batalha! Descer! Ah, isso sim, papai! Bora pra cima, meu colote! Vai, vai pra lá! Vai pra lá! Fala que você é o dono no canil agora! Fala aí! Vai, Nano! Vai lá vendo o cachorro! Ó, fala aqui, fica quieto! Aica e o... Aica e... E Angel! E Angel! Vai lá outra, vamos lá ver outra! Vamos lá ver o canil, vamos lá ver outra, vamos ver a Ares! Aqui! Essa aí é a Ares! Tá com medo da Ares, cara? Tô! Tá? A Ares e a Angel! Vem! Aqui, ó! O Taurus e a Mary Jane! Taurus e a Mary Jane! Ítalo do vovô! Ah! Capaloa e Gamora! Mãe e filha! Aí é o danado do Dondon, que quebrou a grade e a gente veio reforçar a grade dele! Danado da Double Lag! E o Tupac! Aqui, ó! Tá o dono do canil! O cara! Holandês! Holandês! Qual o nome dele? Holandês! Como que é o nome? Holandês! Holandês! É! Holandês do Magnífico! Fala! Holandês do Magnífico! É, Holandês do Magnífico! Olha, holandês! E o Tupac! Holandês! Holandês do Magnífico! Holandês! Vamos ver os filhote aqui em cima, você não pode não que eles pegam você, olha eles aí, ali a pequenininha, aquela pequenininha toda bonitinha ali ó, a pequenininha é a mini belinha, que tá uma bolinha, a mini belinha tá linda rapaz, mini belinha aquela, essa aqui ó, é a Kimura, essa aqui ó, Black Label, que é a Black maior, no meio aqui ó, é o Pirata Jack, e aqui na ponta aqui a outra Black é Black Prince, também tá linda, estão todos grandes cara, mas a mais fofinha, a mais linda do planeta, é a mini belinha do papai, mini belinha, muito linda, galera ó, ó, vamos ter aí novidades, nós vamos lá no, lá no, no Fernando, passar lá rapidinho, que é no R.O., depois vamos lá no Guardião, Guardião de Elite, do amigo Max, acompanha que vai ser, o vídeo vai ser legal hoje hein, vem com a gente, vem com a gente que vai ser legal. Galera, estamos com o bloco na pista aí, estamos lá primeiro no R.O., que é no R.O. do meu amigo Fernando, certo? Mas estamos com um problema com a Premier, a Premier não tá entregando pra gente, faz a gente pagar antecipadamente, eu acho que a Premier tá quebrando, rapaziada, só pode, tô puto pra cacete, eles tão me atrasando meu pedido, não tô me entregando, não tô me devendo dinheiro, tô puto. E aí o Fernando pediu lá, o Fernando tá entregando, pra mim que não tá, você que tá vendo, tô puto com a Premier, rapaziada, puto com a Premier pra cacete. Tá? Então o Fernando Fernandes pega a razão que ele pegou o prêmio lá, que os filhotes estão sozinhos, a razão de filhotes, que eu peço na Premier, eu pago a Premier, eu mando a Premier minha, a Premier não me traz, e quando manda, manda errado, me deve dinheiro, corta, corta o pedido no meio, mó bagunça, rapaziada, tô bolado. Mas é isso aí, vamos lá no R.O. E vamos, Ítalo, fala pra isso aqui, Ítalo, você não fala nada, meu parceiro. O cara tá entendendo você falar aqui, você não fala nada. Vem cá, Ítalo, bota a cara aí, cara. Morreu ali atrás. Então valeu, acompanha a gente aí, vem que vem, vem que vem, vamos ver filhotinho. Tem filhotinho no nosso lá, tem filhotinho no R.O., tem filhotinho... Olha, pô, do R.O., galera, se liga que nós estamos lá, lá no, também vamos, passou lá no Guardião de Elite. Tava meio de mal lá com o Max, o Max andou falando merda de mim, mei a ser ele, mei a ser que dá umas porradas dele, cerquei ele na rua aí, porque é nóis porrada na cabeça dele, ele ficou com medo, me pediu desculpa, chorou, me abraçou, vou lá em casa, me pagou umas carnes, me pagou uma cerveja, eu perdoei. Se me pagar um churrasco e uma carne, eu fico puro mole, aí eu perdoei ele. Vamos que vamos, a Max está passando. Galera, ó, já chegamos aqui no R.O., invadimos aqui, cerro, como eu tinha dito aqui, vim comprar a minha ração do safado. Comprar não, cobrar, vim cobrar a ração desse safado aqui, tá? Aí aproveitamos, jogamos um moleque aqui na piscina aqui, ó, que nem ó, ó, se a mãe dele ver isso, a porrada vai comer. Fala pro pessoal, a piscina é boa ou não, a piscina é boa? Fala. Sem pular, sem pular, seu Zé Roela. Pula. Olha a minha boca. Vai dar merda. Vai dar merda. Sem pular, vai ver agora, ó, pra lá não. Se derrubar meu portão ali, vai dar ruim. Ó, não pra aí não, não pra cá, aí é fundo, vai pra lá de cá. Aí, Bradesco jogou 29 centavos na minha conta, mano. Aí sim, hein. Ó. Bom dia, manda um salve aí, Rubiano. Ó, pra lá é fundo, hein. Galera, toma aqui no R.O., já já vou mostrar pra vocês aí, os dogs do R.O., como eu tinha prometido, valeu? Galera, essa parada de emparração aqui, eu vim pra emparração aqui porque eu tô poladão com a Premier que tá me arrebentando e o R.O. tá patrocinando lá o canil agora. Não, não, já mandei não, não, fiquei puta. Depois, não, prestar não. Eu tô puta porque é o seguinte, a Premier não tá me entregando. Tô pago antecipado, já falei pra você, pago antecipado, não me manda, manda errado, corta. E ainda tão me devendo um dinheiro ainda. Não, e ainda tão me devendo um dinheiro ainda. Aí pro R.O. tão entregando. E aí eu venho aqui pra pegar com o Fernando aqui a ração pra me adiantar. Valeu? Então acompanha aí que vocês vão ver o cachorro do R.O. aí, valeu? Vamos ver os dogs. Só dog máquina, rapaziada. Então vem, vem, vem com nós. Fica aí, dedo no like, ativa as notificações e vem com a gente. Galera, olha a instalação aí do R.O. Sempre eu gosto de vir aqui, ressaltar isso. Olha o cuidado. Chega aqui cedo, tava tudo limpinho. Normalmente tem cachorro aí que tá, que tá, que tá tendo filhote. Que a gente não vai mostrar porque tá muito debilitadinho. Beilitadinho não, né? Aquele esquema. As cachorras aí umas lindas pra caramba. As cachorras top, 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 tipo essa aí, ó. Trisona linda. Ó. 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 Ó os caras aí. Aqui é um deles que tá com uma alinhadinha ali. Mas tá muito novinho, não vou mostrar, não. Ó. Aqui são os irmãos lá da Ares. Do Bronx Buquenio, galera. Ó. Não. Não. Chora top, galera. Top, top, top. Aqui também tá uma alinhadinha lá, com uma alinhadinha lá. Também tá abilitadinha. Tem outro filhotinho aqui também que não põe. Galera, olha a cachorra. Galera, cachorra, tô de vontade de roubar ela do R.O. agora, aí. Prazerassa, galera. E aqui tá o Vênus. O trisão dele. Vou soltar ele. Parou. Parou. Soltar ele é foda pra ele. Vai lá pra churrando. Tem a porra toda, né? Porra, né? Tá o Vênus. Galera, filhotão. Isso é sangue... Qual o sangue dele? Você. Você também é... Irmão da Tonha. Você tem uma pipada lá no seu morrinho. Olha lá, olha lá, olha lá, amor. Olha aí, o dogão aí, galera. Trisão top, galera. Bebezão ainda, né? Eu acho que os tris são descendentes aí dos thompes. Muito beleza, muito desenho. Ele mija cada uma planta, desgraçado. Sai daí! Então se liga, galera. É isso aí, ó. Esse dogão... Eu vou usar esse dogão ainda lá no plantel lá. Galera, olha a movimentação do cachorro. A movimentação. Para não. Olha o drive. Olha a cara de bobo dos donos. Tá maneiro, velho. É porque como o sangue, a gente ficou um pôde agora, a gente ficou com medo dele destruir os planos. Pô, essa graminha aqui é muito legal, cara. Eu sei que a gente tira a graminha. A graminha é a melhor parte que tem aqui, pô. É. Se amarra na grama. Isso aí, rapaziada. Bem completinho, né, Pedro? É, completinho, bonito. Ele tá alto. Não, ele tá um filhotão ainda, né, cara? Tá em mutação. Um ano e sete meses, um ano e sete meses, por aí. Eu tava falando lá com o Belino, e o Belino falou que o nome do Belino era o cachorro dele? Esqueci. Ele falou que só abriu mesmo com dois anos. Ele já tá com a frente boa. Mas ainda ele tem que encorpar, pegar mais massa, né? Porque ele é muito magro. Galera, olha que não. Magro não, moleque. O cachorro não é magro. É saudável, né, galera? É saudável. Soltou o cachorro, aí é o tanto cachorro esse movimento. É assim. E com coco na boca. É, não para não. Pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Mas você vê que o cachorro tá, ó. Bem saudável, bem, bem, bem completo, né, ó. Corretinho, vendo, ó. Não para não, ó. Já tô filmando um tempinho já. Aí ele tá aqui, ó. Corre pra lá, corre pra cá. Com coco na boca, ó. Amarradão. Ele foi o cara que mais produziu aqui no canil dos últimos meses. É essa parada, galera. Agora ele tá acalmando. Então é isso, galera. Agora ele tá acalmando.